Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Custo da dívida pública federal cai e atinge o melhor nível em quase oito anos. Em fevereiro, a dívida ficou abaixo do piso estabelecido no plano anual de financiamento estabelecido pelo governo. O Tesouro Nacional anunciou que a dívida pública do governo federal chegou a R$ 3,582 bilhões em fevereiro, um aumento de 1,5% em relação a janeiro, provocado pelo pagamento de juros e pelo saldo de emissão de títulos públicos. Emitida para financiar o déficit no orçamento do governo, ela é a soma das dívidas internas e externas do país. Segundo o Tesouro, o custo da dívida pública vem caindo e atingiu o menor nível desde abril de 2010. Este ambiente mais favorável a menores taxas de juros e um ambiente marcado por menor inflação, um ambiente macroeconômico que contribui diretamente para a redução do custo da dívida. Um custo médio mais baixo significa que a dívida vai crescer, mas não tão aceleradamente. Para 2018, o governo manteve a previsão que tinha sido definida anteriormente. A expectativa é que o Brasil encerre o ano com uma dívida pública total entre R$ 3,780 bilhões e R$ 3,980 bilhões. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,57%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve também uma elevação na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,89%. As projeções levam em consideração a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. O melhor fevereiro em três anos. Esse foi o resultado da arrecadação federal do mês passado, divulgada pela Receita Federal. O crescimento da arrecadação, impostos e contribuições mostra a aceleração da atividade econômica. A arrecadação federal em fevereiro teve seu melhor resultado em três anos. E no mês anterior, o resultado também tinha sido positivo. Impostos, contribuições e outras receitas federais somaram mais de R$ 105 bilhões em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2017, alta de 10,67%, já descontada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Somado os valores dos dois primeiros meses deste ano, o governo arrecadou mais de R$ 260 bilhões, o melhor resultado para o período desde 2014. Segundo a Receita Federal, os efeitos da retomada da atividade econômica e os pagamentos de refis, o programa de parcelamento de débitos tributários, ajudaram no bom desempenho na arrecadação. Esse é o melhor fevereiro dos últimos três anos, está em linha com a retomada da atividade econômica. Isso é importante porque nós estamos aí restabelecendo o patamar de arrecadação que tínhamos antes do período recessivo. Indicadores econômicos como produção industrial, as vendas de bens e serviços, o crescimento da massa salarial devido à retomada dos empregos e, principalmente, o valor em dólar das importações influenciaram no resultado positivo. A indústria é a maior importadora. Então, sempre que nós temos um aumento do volume em dólar das importações, significa que a indústria está demandando mais, está importando mais. Quando a indústria está importando mais, significa que a atividade está sendo incentivada no setor industrial, a produção está sendo incentivada no setor industrial. Por quê? Porque lá na ponta do consumo tem um consumidor demandando bens que são produzidos. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, dos Transportes e do Turismo participaram da inauguração da obra de duplicação da rodovia BR-101 no trecho que liga Maceió a Recife. No total, foram investidos 300 milhões de reais. A obra vai gerar segurança aos motoristas e melhorar o escoamento da produção agroindustrial da região. São 30 quilômetros de pista nova que vai interligar Maceió a Recife. A obra faz parte do programa, agora é avançar o governo federal. Hoje nós estamos no programa para avançar com mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em obras, mais de 7 mil obras pelo Brasil inteiro. Todas elas estavam paralisadas por força de uma crise econômica, de uma crise fiscal brutal que o país viveu. O presidente Temer, eu assumi há dois anos atrás, ele recuperou a crença do país, recuperou a possibilidade de nós retomarmos o crescimento. Isso vai melhorar a segurança dos passageiros que se deslocam para essas capitais, terá um impacto imenso no turismo de toda a região nordeste, vai melhorar muito o escoamento da produção de bens do Brasil e do Nordeste, trazendo também impacto econômico, ou seja, é uma obra fundamental para todos nós. Os gastos de estrangeiros no Brasil nos primeiros meses de 2018 registram recorde. O valor chegou a 1 bilhão 390 milhões de dólares, maior valor registrado desde o início da série histórica na década de 90. E apenas em fevereiro, os turistas estrangeiros gastaram 611 milhões de dólares. Os dados são do Banco Central e foram divulgados pelo Ministério do Turismo. Para o ministro Marx Beltrão, os números comprovam o acerto da concessão de vistos eletrônicos aos turistas americanos, canadenses, japoneses e australianos. Segundo ele, em fevereiro, os pedidos de entrada no país registraram crescimento de 76%. A facilitação de vistos é uma das medidas do governo para estimular o setor de viagens no Brasil. Com o visto eletrônico, o processo dura agora em média 72 horas. Antes, eram necessários 40 dias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho